Muito bem, prezados companheiros, prezadas companheiras, queridos amigos e amigas. O governo Bolsonaro consegue mais uma vez outra das suas pataquadas. O ministro da Educação, hoje pela manhã, sem consultar os reitores, sem falar com a área médica, simplesmente determinou a volta presencial das aulas das universidades no mês de janeiro. Uma coisa completamente irracional, o mundo está assistindo a uma curva ascendente da pandemia. No Brasil também nós temos, nos últimos dias, uma elevação exponencial do número de novos casos. E o ministro da Educação, sem nenhuma base técnica, sem nenhuma base científica, diz olha, a partir de janeiro é obrigatório a volta às aulas. Como se fossem só os alunos, quer dizer, tem professores, tem servidores, além de toda a comunidade universitária, da precariedade das condições, inclusive, sanitárias, sanitárias, deslocamento, transporte, enfim, tem toda uma infraestrutura, toda uma logística que envolve e que nenhum lugar do mundo está adotando medidas precipitadas sem base científica. Naturalmente, a partir da manifestação do ministro, começaram a chover opiniões contrárias ao anúncio do MEC e vários reitores e reitoras começaram a dizer, não, minha comunidade universitária, não. Eu não vou colocar em risco a vida da minha comunidade universitária. Muitos pais, muitos professores, muitas pessoas dizendo, olha, isso é loucura, isso é uma irresponsabilidade, isso não tem nenhuma base científica, o país não pode aceitar uma pataquada, uma bravata do ministro da Educação de forma autoritária, sem falar com ninguém, orientado pela maneira negacionista que o Bolsonaro exige dos seus ministros de tratar a doença. Bolsonaro que chegou a dizer essa semana que ele nunca tinha usado a expressão gripezinha. O vídeo é um vídeo muito comum no Brasil, quando ele diz que o Covid é uma gripezinha, o resfriadinho. E na quinta-feira ele disse, ai, a oposição inventa que eu usei essa expressão gripezinha, eu nunca falei em gripezinha. Na hora o vídeo apareceu, né, gente? Então, bueno, diante dessa manifestação inusitada do ministro da Educação, uma reação em todo o Brasil, e naturalmente isso obrigou ele a voltar atrás. Então, agora há pouco, o ministro da Educação suspendeu, anulou o seu próprio ato, tornando sem efeito a medida adotada que faria com que, no mês de janeiro, fosse obrigatório, então, o retorno das aulas presenciais nas universidades brasileiras. Ele não levou nem em consideração as questões regionais. Nós temos estados que ainda estão numa fase aguda da doença, nós temos outros estados que já estão numa fase mais adiantada, temos estados que já estão quase numa segunda onda. E, além disso, gente, a Constituição Federal, ela garante a questão da autonomia da universidade. Seria muito mais lógico, muito mais racional, que cada universidade tivesse oportunidade de fazer uma avaliação criteriosa da sua situação e que a comunidade universitária pudesse adotar, talvez, no caráter transitório, as medidas necessárias para que, aos poucos, o novo normal seja restabelecido. Mas não da forma que o governo Bolsonaro anunciou hoje. Não da forma que o ministro da Educação anunciou. De forma autoritária, de forma irresponsável. E aí o governo passa a vergonha, né? É o governo do mico, não tem nada de mito, é mico, um mico atrás do outro. Aí o governo passa a vergonha e o ministro da Educação agora teve que anular o seu próprio ato, tornando sem efeito a medida. Mais uma vez o governo passando vergonha, mais uma vez o governo passando pelo constrangimento de ter que anular uma decisão, um anúncio do ministro. Que bom que a comunidade universitária reagiu, que bom que os reitores, que as reitoras se manifestaram, personalidades do mundo da saúde, do mundo científico, a própria imprensa. Que bom que todo mundo reagiu e que fez com que mais uma vez o governo passe vergonha tenha que voltar atrás e anular o seu próprio ato, né? Prevaleceu o bom senso, a racionalidade, diante do negacionismo, diante dessa conduta sempre surpreendente, pelo lado negativo. Quando a gente pensa que o governo Bolsonaro não tem como nos surpreender mais negativamente, ele consegue, né? E hoje foi mais isso. Do nada, criou uma polêmica, do nada anunciou uma medida estapafúrdia e poucas horas depois teve que voltar atrás e anular o seu próprio ato. Então, eu pergunto para vocês, para que essa polêmica? Para que mais essa polêmica? Às vezes eu penso que tem razão aqueles que acreditam que é uma estratégia do governo de estar sempre na mídia. Uma estratégia do governo de estar sempre provocando alguma polêmica, alguma discussão, provocando algum fato que justifique, né? Essa situação. Não tem outra explicação, né? Quer dizer, qual é a necessidade, qual é o desejo, qual é o objetivo do governo de toda hora arrumar uma polêmica, até quando não tem motivo. Não foi o caso de hoje. De graça, anuncia a volta das aulas com caráter obrigatório em janeiro e logo em seguida é obrigado a anular a sua própria decisão. É o governo do Mico. É o governo do Mico.